Fala meu povo, vocês estão bem? Por aqui tudo na paz de Jesus Voltamos com mais um vídeo nesse canal que tem vídeo dia sim dia não Pra quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo, estou por aqui Trocando as ideias sobre relacionamento amoroso virtual, nosso foco É lá no Egitão, mas paralelo a isso nós falamos de outros temas, de outras áreas da vida E você pode também participar aqui deste canal enviando teu relato de vida para um desses endereços aqui E pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade e que ela é garantidamente preservada Como sempre peço a vocês que quem não se inscreveu no canal se inscreva, comente, compartilhe, curta Principalmente ative o sininho das notificações para que vocês estejam por dentro de tudo que ocorre por aqui Hoje temos uma troca de ideias bem especial, tá? Vou expor a identidade das pessoas porque fui autorizada Vocês verão algumas fotos aqui no decorrer da história, tá? Que é uma pessoa muito, muito, muito querida para mim Tá? Que é Val Lá de São Paulo Que tem a loja com itens egípcios, lembram? A propósito, essa roupa aqui linda, maravilhosa Foi de lá do agitão também Que sim, conta lá na loja de Val, tá? Bom, você mora para a história? Vamos lá Olá, Nadi! Saudações a você e a todos que acompanham o seu canal Primeiramente, eu quero parabenizar o seu canal Porque para mim é um companheiro nas horas de trabalho Que bom, Val Obrigadaço Sua forma de contar as histórias e notícias é singular Com uma boa pitada de humor Que deixa nosso dia mais leve Além de dar dicas e alertas Parabéns por sua iniciativa Vou dar minha primeira pausa aqui Nessa questão de fazer as coisas com humor Minha gente Eu vou dizer para vocês Alguma... Não lembro Faz um tempinho já Que comentaram dessa minha forma, né? Enfim Eu até tentei fazer vídeos mais sérios Não sei se vocês lembram Foi naquela época Que eu fiz aquele negócio do... Não é o nome daquilo Teleprompt Que fica passando o texto aqui A gente vai lendo o texto e tal Eu tentei Eu tentei ser séria Né? Não deu Não deu canta Não, não, não consigo, tá? Não consigo E é isso Segundamente, eu quero agradecer Por participar mais uma vez Imagina, Val Eu sou quem agradeço Tanto a ti Quanto a todas as outras pessoas Que enviam para cá As suas histórias Porque, primeiro A disponibilidade Para estar Para parar Para fazer os textos Mandar para cá e tal E outra coisa A confiança A... Como é que eu poderia dizer, meu Deus A palavra Esqueci a palavra agora Mas, enfim Essa questão de expor A história aqui Porque por mais que a maioria Da primeira vez Eu contei a história Da minha versão Maria É, Val Val já veio aqui E contar uma história E contar uma história A vida dela Está por aí Em algumas das Marias Ela apareceu Não, não foi com Relacionamento com o estrangeiro Não, tá, minha gente? Bom, vamos lá Na Maria dos países Árabes e afins Imagina aqui mesmo Aqui mesmo, pertinho Antes de escrever para vocês Sobre essa minha experiência Eu sentia vergonha de contar Mas depois Tirei um peso enorme Dos ombros E vi Por outro ponto de vista Aprendizado E que aprendizado E vi que contando a minha história Serviria de alerta Para muitas mulheres também Hoje eu vim contar outra história Desta vez Bem melhor que a primeira Eu quero dividir com vocês Essa minha experiência Focando agora No preconceito Que algumas mulheres Que se separam Passam Depois que me separei Da praga brasileira Eu vim morar em Santos E depois de um ano Morando aqui Conheci meu atual marido Eu não queria nem saber De namorar Eu vim recomeçar a minha vida Trabalhar Curtir Caminhar na praia Coisa que eu amo Enfim Essas coisas simples da vida Que nos fazem tão bem Eu tinha só tempo para mim Aprendi a minha máxima de tudo Aqui era só eu E minha filha de quatro patinhas E estávamos vivendo Um conto de fadas A paz que eu tanto queria Eu encontrei Fiz amizade E saia bastante E teve um belo dia Que eu saí sozinha Estava com vontade De passear E as amigas Que eu havia feito Não podiam ir Aí não fui eu Aqui em Santos Tinha um lugar muito legal Onde as pessoas Faziam happy hour Num centro histórico Eu amava aquele clima Das ruas antigas Chegando lá Eu fiz amizade Com algumas moças Que estavam com um grupo De pessoas Que sempre frequentavam Aquele local Nesse grupo Estava quem? Quem hoje É o meu marido Ele veio falar comigo E eu sempre Na defensiva Eu estava com alergia De homens Começamos E no final da noite Ele pediu meu telefone Hum E eu dei Mas deu o número errado De propósito Minha gente Como assim? Detalhe, tá? Eu não li Esse e-mail dela Tudo Eu li só o comecinho Eu queria reagir Junto com vocês Então Essa parte aqui Que ela deu o número errado Eu não sabia não Passou o mês E do nada Eu recebi uma ligação Inacreditavelmente Era ele Fica Como é que ele conseguiu Acertar o número? Ele havia conseguido O meu número Com uma amiga Hum Uma das pessoas Que estavam no local No dia Em que nos conhecemos Esperto Ele Quem é esse cara esperto? Para ela Eu havia dado O meu telefone certo Pois como fizemos amizade Ela me disse Que tinha um grupo De amigas Que sempre gostava De sair Mas eu jamais Imaginei Que eles Eram amigos No dia que ele Me ligou Eu fiquei sem jeito De dizer não Pois ele foi tão educado Eu me senti culpada Em ter dado O fone errado Aí fui Começamos a noite toda E no final da noite Ele me deixou em casa E perguntou Se podíamos nos ver No dia seguinte Marcamos Era domingo Fomos ao cinema E aí A nossa história começou Eu estava surpresa De estar gostando Tanto Da companhia dele Eu me sentia feliz Muito feliz Depois de uma experiência Ruim Ter uma pessoa Tão especial ao lado Era maravilhoso Para mim Não foi perfeito Eu nem pensava Em casar Pois para mim Casamento é o dia a dia Não papel assinado Mas ele é romântico Tinha vontade de casar Pois ele não havia Casado ainda Deu um frio Na barriga Não me imaginava Casando de novo De me casar E se tornar Um pesadelo Enfim Mas aí comecei A pensar na ideia Começamos A planejar Aí Que começa A história A longa jornada De encontrar Uma cerimônia Que casa Uma pessoa Separada Fizemos Uma verdadeira Peregrinação Por várias igrejas Eu sou católica Batizada Mas não frequento A igreja Minha gente Deixa eu dar uma pausa Aqui Eu sou evangélica Então não sei Como é que funciona No mundo católico Mas é verdade Que a pessoa Que é católica E ela separa Não pode casar de novo É verdade isso Procede Se bem que Na igreja evangélica Eu nem sei Como é que está Hoje em dia Mas antigamente Era assim também Que eu até lembro Que quando eu me separei Quem é novo Por aqui Lá em 2006 Conheci o egípcio Em 2007 Fui embora Para o Egito Casei com ele Em 2009 Me separei Porque deu tudo errado E ano passado Me divorciei Longa história Passa aqui Que vocês vão ver tudinho E quando eu me separei Da praga egípcia Aí me disseram Que eu não poderia Me relacionar com ninguém É Que eu só poderia Me relacionar com alguém Depois que eu me divorciasse Porque Se eu me relacionasse Estando casada com ele ainda No papel Eu estaria em pecado Pois é Minha gente Religião é uma coisa séria Enfim Vamos lá Eu acredito em Deus E tenho Deus Em tudo na minha vida E eu tenho a opinião Que eu encontro Em qualquer lugar Em casa Na praia No trabalho No jardim Enfim Deus para mim é tudo E não está especificamente Em um lugar Fomos a uma igreja católica Carismática Pois me informaram Que lá fazia um casamento De pessoas separadas Chegando lá Contamos nossa história E o padre me olhou Com uma cara Que parecia Que estava vendo capeta Na frente dele Misericórdia Queríamos casar Numa cerimônia Na praia Aí o padre Diz para o meu marido Essa é a ideia dela Não é sua Vocês tem que casar Na casa de Deus E ela é separada Você tem certeza Que dará certo? Está vendo É por isso que Eu não tenho paciência Desse negócio não Eu não tenho Vamos embora Avo Na dia do céu Foi um balde de água fria Já moramos juntos Há cinco anos Queríamos só Oficializar E o cidadão Me fala isso Aí fomos a uma igreja evangélica Eu nem li ainda Eu nem li Mas eu tenho certeza Que na evangélica Deve ter sido pior Lá Disseram para o meu marido Que não seríamos felizes Não falei? Que estávamos vivendo Em pecado Que teríamos que frequentar A igreja Um ano Para ver se estaríamos Hábitos para casar lá Pergunta se fomos Não, mas claro que não Minha filha Nem eu que sou evangélica Iria Não dá Um negócio desse Claro que não Não vou participar Da igreja em si Mas foi a forma Que nos receberam Eu vou ter que dar Outra pausa aqui Devolve Minha gente Eu Euzinha aqui Fui casar Né? Qual é a regra Na igreja evangélica A Assembleia de Deus Na que eu fazia parte Que eu acredito Que é até A regra de todas as igrejas Que os membros lá Só podem casar Com a galera Da própria igreja No caso Assembleia Casa com gente Da Assembleia E pronto Beleza Aí vai Nadir Toda atravessada E casa com o muçulmano Pois é Lá vai ele Eu sabia Que eu estava indo De encontro As regras da igreja Então eu fui lá Falar com o pastor Falei Pastor é o seguinte Eu vou me casar Com um muçulmano Que eu conheci Na internet Claro que o pastor Né? Enfim E aí eu falei Eu vou Mas eu vou Tá? Eu vou E aí eu fui Quando eu voltei Eu trouxe toda a papelada Falei Ó Fui Casei Estou aqui de volta Estão aqui os papéis Para que o senhor Me discipline Porque eu não Eu não fui De encontro As regras da igreja Qual é a regra? Não é a pessoa Ser disciplinada Passar os três meses Afastada e tal Pronto Me disciplina Minha gente Vocês não estão entendendo não Vocês não acreditam Que um dos responsáveis Lá na igreja Veio perguntar Se eu tinha casado virgem É Até essa pergunta teve E se eu tinha realmente casado Minha gente Mas me deu vontade De dizer tanta coisa Que eu digo Pronto Eu vou passar por duas disciplinas Eu vou ser disciplinada Porque eu casei com um muçulmano E eu vou ser disciplinada Porque eu vou Desacatar A autoridade eclesiástica Aqui Né? Que eu até lembro Que eu falei Olha é o seguinte Eu não vou ter como Não trazer um atestado De virgindade A minha palavra serve Porque eu não tinha Atestado de virgindade E quanto ao casamento Se eu de fato casei ou não Ah Minha senhora Não sabe o que eu fiz não Tá? Fala o seguinte Eu vou voltar aqui Da manhã depois Nem lembro Quanto que foi o dia Eu voltei pra casa Eu peguei Toda a papelada Do casamento Toda Desde Do primeiro papel Na embaixada brasileira Até o último papel No cartório aqui Aqui em Pernambuco Tá? Levei lá Um monte De cópia Cheguei lá No responsável Da igreja Tá aqui Todas as provas Pra que vocês Acreditem Que eu casei Tá? Enfim Minha gente Foi resenha Tá? E o que era A disciplina Lá na igreja Era três meses E aí Ao final dos três meses Quando eu fui lá Vem cá Eu não vou sair da disciplina Não Porque faz três meses já Não Você vai ficar mais um tempo Sim Mas a regra Não fala que é três meses Não Você tem que esperar O seu esposo Aceitar Jesus Eu falei Ô meu filho Vem cá Ô Ei Tu acha Que ele vai Largar o islamismo Pra aceitar o cristianismo Assim Por conta dos meus olhos Azuis Que eu nem tenho Minha gente Vocês estão pensando O que do povo muçulmano O povo muçulmano Leva a religião a sério Ele não vai largar A religião Onde ele nasceu Cresceu Foi criado Pra abraçar Outra religião Assim não Não vai não Minha gente Resumindo a ópera Eu fiquei nove meses Na disciplina Nove Tá? E eu só saí Da disciplina Porque eu fiz uma Sua zoada aqui E ameacei Processar a igreja Claro que eu não ia fazer isso Eu fiz a zoada Pra ver se a galera Acordava pra cuspir Tá? Aí só depois da zoada Foi que vieram Me ter dado a disciplina Então assim O buraco do pré-sal Pra baixo Um bocadinho Tá? Mas bora Volta pra cá Pra o foco Fomos então Para a igreja Anglicana Ela fazia Mas tivemos Um grande problema O príncipe Charles Na época Havia Pra aí mesmo O príncipe Charles Na época Havia acabado de casar E o valor das cerimônias Subiram Nas alturas Passada Estava fora Da nossa possibilidade E para fazer O casamento Na praia Eles cobrariam Mais ainda Pelo deslocamento Etc Era só atravessar a rua Mas tudo bem Chegou um Chegou um ponto Que eu falei Pro meu marido Vamos deixar quieto Eu tô cansada De ser tratada Como um ET separado Aí ele Sempre que bombou Falou Podemos pedir Pro porteiro Do prédio Do seu trabalho Se vestir de padre Falou umas frases Lá pra gente Só fazer a troca Da aliança Estávamos cansados Já de tanto preconceito Pararam Minha gente Não Continuamos a procura Belo dia Encontramos um padre Da igreja brasileira Ele era argentino Sabe aquela pessoa Super gente boa Nos recebeu De braços abertos E finalmente Com ele Nosso tão sonhado Casamento Foi no dia 22 de setembro De 2012 Início de primavera E coincidentemente A mesma data Que havíamos nos conhecido Há 5 anos atrás Setembro de 2007 Olha que lindo Em setembro De 2007 Enquanto o Val Estava lá maravilhosa Se casando Nadia estava aqui Se lascando Nesse tempo aqui Em setembro de 2007 A praia egípcia Estava aqui no Brasil Já Então trabalho Fizemos a cerimônia Em um local De frente para a praia Com vista para o mar Não fizemos na praia Pois em setembro É um mês De muita instabilidade De chuvas Então Vimos que não seria Uma boa ideia E fazer naquele local Seria lindo Fizemos decoração De praia A cerimônia Foi feita Com os casamentos No Havaí Com a mistura Das areias Um ritual lindo Onde a noiva Leva uma areia Da região Onde ela mora E o noivo De onde ele mora E na cerimônia As areias São misturadas Em um vidro Transparente Representando A união De suas vidas No final Depois de tanto Preconceito Muito tempo E sola de sapato Conseguimos E seguimos Firmes E fortes Eu quero compartilhar Essa experiência Com vocês Pois sei que Muitas mulheres Sofrem esse preconceito E muitos casais Têm essa dificuldade Ninguém se casa Para separar Mas se as coisas Começam a andar errado Não somos obrigados A viver infelizes A separação existe E tenho certeza Que Deus não é contra Ele é contra Vivemos vidas Que não nos trazem Felicidade Temos que viver E não sobreviver Moral da história O amor sempre vence No nosso caso Graças ao querido Padre argentino Conseguimos nos casar E estão vivendo Muito felizes Muito bem Obrigada E Minha gente Infelizmente O preconceito existe Sim Existe Eu não sei Como é o preconceito Na igreja católica Porque eu não sou de lá Não sei como funciona lá Mas na igreja evangélica Misericórdia Fala assim É separado É divorciado Aquele rótulo ali Tu vai levar Para sempre Amém E outra coisa Na igreja evangélica Não sei se em todas Mas pelo menos Na Assembleia de Deus O que é que tem muito? Pessoas que são Divorciadas Separadas e afins Elas não Eu não vou dizer Que elas não tem cargos Porque tem muitos Que eu conheço Que tem Mas há uma certa Resistência De dar algum cargo A pessoas que são Divorciadas ou separadas Pois é Tá? É desse jeito aí E sim Também tem essa coisa De ah Porque fulano Foi separado Ah Você não vai ser feliz Com ele Vai dar tudo errado E tal Bora ver a história Não Bora ver os dois lados Da moeda No caso de Val Aqui Ela foi à igreja católica Foi à igreja evangélica E lá falaram o que? Ah Que não seriam felizes Né? Que ele não seria feliz Por quê? Porque ela tinha sido Separada Tá Mas Vocês conhecem Eles conheciam A história dela? Por que Que ela se separou? É como ela falou aqui Ninguém casa Para separar Todo mundo Todos os divorciados Todos os separados Eles casaram Para viver Para sempre Mas Se o negócio Por algum motivo Deu errado Eles não são obrigados A viver o resto da vida Infelizes não Mas infelizmente A religiosidade Bota na cabeça Das pessoas Que não Não O casamento deu errado Te vira A mulher sabe Edifica a casa Vai lá Te vira Dá teu pulo Faz oração E vai Né? E nessa historinha Tem um monte de casais Aí Tá Tanto homens E quanto mulheres Vivendo uma vida Infeliz Desgraçada Por que? Porque a religião Não deixa Que eles recomecem Tá Mas enfim Que bom que com o Val Deu tudo certo Ela casou a primeira vez Deu errado Mas Deus deu uma segunda Oportunidade para ela E ela está lá Desde 2012 Vivendo Muito bem Muito feliz E é isso E fica aqui Tá Fica aqui A experiência A troca de ideias Para que de repente Esteja passando Pela mesma situação Tá bom? Val Obrigadaço Por tu terem compartilhado Tua história Beijão pra ti Pra Luciano Pras crianças E vocês aí Que de repente Também tem alguma história Parecida com essa daqui Manda pra cá Vamos embora Trocar ideias Beleza? Vejo vocês lá nos comentários E no próximo vídeo Tchau, tchau